Pessoinhas, hoje vocês vão me ajudar a escolher qual roupa eu vou pra um date. Isso mesmo, galera! Essa é a opção 1. Olha só que vestido lindo, né, Shane? Gente, maraguinhos, eu tenho que, né, fingir costume. Isso mesmo, date. Vocês vão escolher. Esse é o look 1 e comentem aí qual é o look que vocês mais gostam, porque eu vou escolher o que vocês escolherem. Me ajuda aí, gente, pelo amor de Deus. Esse é o segundo look. É bem mais meu estilo, vocês não acham? Então, ó, um macacão bonito, eu vou arrumando. Eu gostei demais também com essa blusinha atrás de zebra pra dar, né, uma quebradinha, né, no jeans. O que vocês acham, hein? Eu já sei o que vocês vão falar. Vocês vão falar, nossa, que milagre, né? Eu sei, gente, comentem aí. É um milagre real. Essa é a terceira opção. Olha só que macaquinho lindo, rosa. Gente, eu adoro macacão. Vocês entenderam isso, né? E aí, pra não fugir muito da minha personalidade, coloquei rosa. Mas vamos pro quarto. Esse daí é mais esporte, um negócio mais cinza. O que vocês acham? Pelo amor de Deus, eu preciso muito da ajuda de vocês. Então, comentem aí qual que vocês mais gostaram. Beijos!